A gente volta a falar de eleições, agora olhando para o crescimento das candidaturas femininas, das eleições, da eleição de fato de candidaturas femininas no legislativo em especial. A gente conversa com a doutoranda, mestre em ciência política pela USP, Rana Marucci, cofundadora da Tenda das Candidatas. Rana, obrigada pela gentileza de conversar com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Eu que agradeço. Queria te perguntar se esse crescimento no número de mulheres eleitas já era esperado? A gente já estava olhando para esse horizonte? Olha, eu acredito que sim. A gente já esperava que haveria esse aumento por diversas razões. Então, porque desde 2018 a gente tem a regra que coloca que 30% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha deveria ser destinado às mulheres. A gente teve um aumento das candidaturas, ainda que tímido, e então a gente estava esperando que tivesse esse aumento em relação às candidaturas, às candidatas eleitas. Mas, por outro lado, a gente também esperava que esse aumento não fosse tão significativo, né, e que não chegasse tão perto do que a gente ainda espera e tão perto de uma proporcionalidade. Aí, por diversas razões que a gente pode ir conversando. Houve um aumento, independentemente da ideologia das candidaturas, ou seja, um aumento exclusivamente por causa do gênero? Ou já dá para fazer esse levantamento, já? Eu acredito que sim. Em termos numéricos, o que se mostra nas capitais é que a gente chegou em 20% de mulheres eleitas. Ainda não é a média nacional, né, porque olhou só para as capitais, então essa média deve descer um pouquinho, porque geralmente as capitais elegem mais mulheres, elegem mais pessoas negras, elegem com mais diversidade, se comparado aos outros municípios. Então, eu imagino que a gente vai descer, mas eu acho que ainda vai ser maior do que os 13,5% que a gente viu em 2016. Em relação aos partidos, em relação à ideologia, a gente ainda não tem um levantamento preciso, final, mas eu acredito que a gente vai ver o crescimento dos dois lados, né? Então, tanto de mulheres da esquerda, que a gente viu muitas com uma grande diversidade entrando agora na política, mas também de mulheres com uma política, propondo uma política mais conservadora e ligadas a partidos de direito. Queria perguntar, então, sobre as razões, né, para a gente tentar entender as razões desse crescimento, né, não do ponto de vista da legislação, dos estímulos da legislação, mas do ponto de vista do eleitorado. A gente está olhando de forma diferente para essas candidaturas e essas candidaturas, elas oferecem perspectivas diferentes para o eleitor? Eu acredito que sim. Eu acredito que tem um grande trabalho sendo feito pelo movimento de mulheres, pelo movimento negro, que educa esse eleitorado, que mostra para esse eleitorado que a gente precisa, para ter uma democracia forte, ter uma correspondência entre o que é a nossa população e o que a gente vê nos nossos representantes. Então, se a gente tem 51% de mulheres na população, se a gente tem 28% de mulheres negras, como que a gente pode ter uma disparidade tão grande quando a gente vê as pessoas eleitas, né, e nossos representantes? Então, eu acredito que sim. Eu acredito que a mentalidade do eleitorado está se mudando. Eu acredito que as pessoas estão olhando para as mulheres como pessoas que realmente podem e devem ocupar a política. E a importância de trazer essas visões. Então, a gente viu, por exemplo, no combate à pandemia, inúmeras lideranças femininas, inúmeras líderes mulheres que tiveram um desempenho muito superior, muito melhor do que de líderes homens. Então, eu acho que está tendo um descontentamento com a política e esse descontentamento acaba sendo em relação aos homens, porque são eles que estão predominando, né, são os homens brancos. Então, isso meio que se junta. Então, acho que as mulheres serem eleitas é essa vontade de mudança também. Essa vontade de uma política feita de outra forma. E faz sentido que a gente pense que essa representatividade que tem crescido traga mais representatividade? Ou seja, mais mulheres eleitas, mais pessoas negras eleitas, mais pessoas LGBT mais eleitas, façam com que outras pessoas desses núcleos, que são maiorias numéricas, né, de alguma forma, mas são minorias de poder, se sintam estimulados a concorrer a mais cargos, ocupar mais espaços? Com certeza absoluta. E a gente está falando de representatividade. Para a pessoa se imaginar lá, ela precisa ver seus pares lá, ver pessoas parecidas a si ali, para ela entender que ela pode, sim, estar lá. Então, nessas eleições, chama muita atenção a quantidade de mulheres trans que foram eleitas, né? Foram eleitas 25 pessoas trans, foi um crescimento de 200%. É muito, né? E em relação às pessoas negras, nas capitais, quase metade já são dos vereadores eleitos, são pessoas negras. E entre as mulheres, metade mulheres negras nas capitais. Então, a gente vê que uma puxa a outra. A gente vê essas pessoas ali eleitas, é uma forma delas dizerem que sim, aquele é o lugar delas. E isso incentiva outras a olharem e falarem, bom, eu posso chegar lá também. É o começo, né? Como a Kamala Harris falou, eu sou a primeira, mas não serei a última. Então, é esse movimento. É exatamente isso que eu ia te perguntar, com relação a um começo e que há um movimento, né? Há um aumento, claro, numérico. Agora, olha como estamos atrasados. Nós temos 5.500 e alguma coisa municípios no Brasil, né? São mais de 1.000 e 9.000, quase 2.000 municípios que não têm nenhuma mulher ou como prefeita, ou como vice-prefeita, ou representada na Câmara dos Vereadores. É muita coisa. É muita coisa. Mas há um movimento, nesse sentido, pelo menos, de mudança disso, né? Sim, é o que eu tenho dito, assim, hoje podemos comemorar, porque acho que se a gente não comemora as vitórias que a gente tem nesse caminho também, a gente nem tem força para seguir, né? Eu faço parte da tenda das candidatas, a gente acompanhou 10 mulheres de todas as regiões do Brasil e a gente conseguiu eleger duas, duas mulheres negras, uma quilombola. Então, hoje a gente está nesse clima de comemorar essas vitórias. Só que eu acho que a gente não pode esquecer que a nossa estrutura partidária, política, ela atrapalha esse crescimento. Esse crescimento se dá apesar dos partidos políticos. Quando a gente olha o financiamento, que é hoje um dos fatores determinantes para o sucesso eleitoral, ele não é suficiente, mas ele é, sim, muito importante, a gente vê que ainda os partidos negligenciam muito as mulheres e as mulheres negras, principalmente. Então, das nossas 10 candidaturas, ao menos 5 a gente gastou tempo pressionando o partido com estratégias para fazer com que esse dinheiro entrasse. Então, por isso que a gente imaginava que haveria um aumento, mas que esse aumento seria ainda tímido, porque ele é ainda feito mediante muita resistência institucional. A gente conversou aqui na Band News FM com a doutoranda, mestre em ciência política pela USP, Rana Marucci, cofundadora da Tenda das Candidatas. Espero que a gente possa conversar mais vezes, Rana. Até uma próxima. Obrigada. Com certeza, obrigada.